A CIDADE NO BRASIL Quem é a sua melhor amiga? É o Nick. Elastano. Roupa de Elastano é a sua melhor amiga. Ser um Hulk exige equilíbrio. Você tem muito mais pra aprender. Isso. Então eu tô claramente dominando todas essas coisas. Se você quer voltar pra sua vida de advogada, eu respeito isso. Ele não quis dizer isso. Mais e mais super-humanos excêntricos estão se revelando. Vamos lançar uma divisão para eles. E quero que a mulher Hulk seja o rosto dela. Jennifer Walters. Namastê. Eu tenho um sério conflito de interesses. Esse homem tentou matar meu primo, Bruce. Sim, isso é verdade. As pessoas só se importam porque eu tô defendendo a Emil Blonsky. É porque elas pensam, ai, aquela garota verde. Jen, faz o seu lance. Eu gostava tanto dessa roupa. Eu não tô orgulhosa disso. Senhorita Walters, respondemos a um poder superior. Nosso universo está à beira de um precipício. Eu sou advogada. Sigo certinho o livro. Ah, o livro dos Vichantes? Não, é o livro da Constituição. É, sabe? Querendo ou não, agora você é uma super-heroína. Podem vir. Sabe aquela sua amiga do colégio? E era mais legal que você, mais atraente. E recebia os olhares de todo mundo. Olá. Caramba, sabe o que eu tô achando? Tô até com um pouco de inveja. E agora você acha que você foi easy? Legenda Adriana Zanotto